E aí galera, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu estou dizendo para vocês mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou bem feliz porque antes de começar esse vídeo, você já viu com quantos inscritos a gente está? A gente está com 60 inscritos, muito obrigado a todos aí que se inscreveram, eu pedi para vocês 50 inscritos, a gente chegou. Eu pedi para vocês 60 inscritos e a gente chegou e agora a nossa nova meta é 100 inscritos, um sonho meu que eu sei que a gente vai chegar, eu confio em todos vocês, então se você está olhando esse vídeo aqui e não sabe o que eu estou fazendo aqui falando desse jeito, então já conhece aí o canal, vê aí os vídeos, é muito da hora mesmo, se inscreve porque é muito importante, ajuda aí o canal a gente a chegar na nossa nova meta de 100 inscritos, eu confio em todos vocês, cada inscrito que chega no canal é muito importante, vocês não sabem o quanto, então se inscreva e também deixe o like aí em todos os vídeos para apoiar, beleza? Então, antes de você pular o vídeo, que eu sei que você vai pular, no fim desse vídeo vai ter uma coisa muito importante, mas não pule o vídeo aí, veja até o final, beleza? Então, olha galera, compartilhe com todos os seus amigos para a gente chegar e ser inscritos, você que tem um canal aí no YouTube, você sabe o quanto é difícil, então ajude aí. Mano, a gente já está com 60 inscritos, então ajude aí, compartilha para todos que vocês conhecem para a gente chegar em 100 inscritos, beleza? Então, ajude aí mesmo, eu confio em todos vocês, eu confio que vocês podem ajudar aí, então só depende de vocês. E a única coisa que eu tenho para falar para vocês agora é obrigado, valeu mesmo a todos que se inscreveram aí, e o canal vai continuar com os cantandos, porque vocês também estão deixando muito apoio em todos os vídeos, e isso está me motivando a trazer cada vez mais, mais vídeos para vocês. Então, muito obrigado mesmo por tudo, eu criei esse canal aqui, eu tinha o sonho de chegar em 10 inscritos, e agora a gente já está com 60, então ajude aí a gente a chegar em 100, e futuramente há muito mais. Então, bora logo para essa coisa que eu disse que ia ficar no final do vídeo. Então, valeu mesmo por todos aí, e fica aí com essa surpresa. Bom galera, o que eu queria falar para vocês aqui no fim do vídeo, é que, mano, eu tinha o sonho de chegar a 5, 10 inscritos, e agora a gente é 60, então muito obrigado a todos aí que se inscreveram. Eu sei que falta muito para a gente chegar em 100, mas se eu cheguei a 60 inscritos, eu também posso chegar a 100. Nós podemos chegar a 100, então venha fazer parte aqui do canal, se inscreva, é muito importante mesmo. Valeu a todos, e tchau!